Taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, representa um número de pessoas que estão desocupadas, mas que continuam na busca por um emprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em maio, o estado de Segipte chegou a 7,3% na taxa de desocupação e quem conversa com a gente sobre o assunto é o técnico de informações do IBGE, Vinícius Rocha. Essas 65 mil pessoas são pessoas que estão na força de trabalho, mas que não estão trabalhando, são pessoas que não estão ocupadas, mas elas estão tomando providências para conseguir algum emprego, nas semanas de referência da pesquisa, ou seja, no período perguntado na entrevista, elas tomaram alguma providência para conseguir um trabalho, para conseguir um emprego. Por isso, elas são caracterizadas como população na situação de desocupação, população em desemprego. Naturalmente, o mês de maio, com as restrições, com as limitações de funcionamento da atividade econômica, aqui no estado, deixando apenas estabelecimentos considerados essenciais funcionando, limita justamente as possibilidades de que se faça essa busca, de que se procure o emprego. E para que a pessoa possa ser considerada desempregada, desocupada, para o escopo dessas investigações, dessas pesquisas sobre mercado de trabalho, é preciso que ela esteja buscando trabalho. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.